No dia seguinte me chamaram pra escuta, e no outro dia, assim, dois dias depois, eu tô ali na escuta, curtindo aquela escuta telefônica, e aí eu peguei os alvos que estavam na escuta, combinando de fazer uma ação criminosa, e eles iam se encontrar ali no Porcão Rios, no Aterro do Flamengo. Eu falei, olha, os caras marcaram a hora de se encontrar no Porcão Rios, aí a gente pegou, vamos pra lá, vamos pra lá. Aí tava um transo danado, era a hora do rush, eu botei o rapaz na moto, o Cirilo, subiu na moto comigo, e a gente foi embora. O Cirilo no desvio, e a gente indo, e a viatura vindo atrás. Quando a gente tava chegando no Porcão Rios, o Cirilo falou assim, meu irmão, não para não, que tem nove lá, nove, um cinco, sete, então a gente não sabia quantas armas, a gente passou direto. E aí a viatura chegou depois, aí a base falou, olha, eles já fizeram o que tinham que fazer, e subiram o Santo Amaro. Aí o rapaz chegou ali, a gente entrou na viatura, uma viatura descaracterizada, e subimos o Santo Amaro pra ir atrás deles. E eu lembro que assim, dois dias depois eu tava subindo numa comunidade. E eu na comunidade, eu dentro do carro, tava eu, o chefe, o outro, um outro colega também, o Gilmar, que também entrou comigo, que agora ele tá lá na DAS. E eu lembro que eu olhava pra pegar a pistola, e eu falava assim, rapaz, eu entrei na polícia antes ou ontem, peguei essa pistola sexta-feira, nunca testei essa arma. A última vez que eu dei um tiro foi em maio desse ano, ou seja, seis meses atrás, e sendo que eu dei cem tiros com 38 e o resto com uma 940 que tinha lá, nossa. Eu falei, meu irmão, a possibilidade que eu tenho de mirar em alguém e acertar velho, cachorro, criança, é enorme. Eu falei, cara, eu saí dali, meu irmão, não consegui. Eu falei, meu irmão, que doideira, bicho, que loucura, cara. E aí eu liguei pra você, falei, pá, que acontece essa história. Então, assim, aí você chegou pra mim e tu ficou uma fera. Tu falou assim, meu irmão, isso é uma irresponsabilidade, tu acerta alguém porque ninguém vai bancar, tu vai... Aí eu falei, pá, cara, me ajuda, meu irmão, eu preciso, cara, eu não posso ficar assim à mercê, porque a galera vai jogar a gente no... E aí eu fui lá pro 12º Batalhão, lá do Niterói, que você dava instrução. Cara, eu passei quase 10 meses contigo, todo mês, porque batida é cara. Não lembro, é cara, cara. Então eram mais ou menos uns 500 reais que você tinha com tudo, com a instrução, com a munição, tudo. E você realmente foi ali corrigindo, foi me ajudando e tal, não sei o quê. Eu lembro uma vez até que você foi fazer o negócio de eu caminhando e atirando. Quando eu cheguei, eu acertei um, meu irmão. O papel tava branco, meu irmão. E você caminhando e... Aí eu te pergunto, o treinamento, como era o seu treinamento naquela época? Porque, assim, eu acho que a gente... São duas perguntas. Como era o treinamento naquela época e como você acha que deveria ser? Porque, na minha opinião, duas coisas que um policial tem que saber é atirar e tem que saber sair na porrada. São duas coisas que um policial tem que saber. Ele pode ter conhecimentos diversos, mas saber sair na porrada e saber atirar são duas coisas que a gente não pode abrir mão desse conhecimento. E eu acho que é a polícia que tem que nos oferecer isso, senão a gente tem que correr atrás, por fora, entendeu? Eu gastei ali, por exemplo, 10 meses, foram 5 mil reais que eu tirei do meu bolso. Sim. Pra poder ter um mínimo de... Você teve esse interesse, né? Você teve esse interesse, né?